Folha Regional Web TV News O caramujo africano é uma praga urbana que pouca gente sabe combater. Ele foi trazido para o Brasil de forma ilegal na década de 80 por produtores rurais, que buscavam uma alternativa mais rentável para substituir o escargot, um molusco apreciado na França como iguaria gastronômica. O negócio não deu certo e os moluscos acabaram abandonados. O caramujo africano é estranho e chega em alguns momentos a ser repulsivo. Ele é grande e escuro e quando adulto pode medir 15 centímetros de comprimento e pesar até 200 gramas. A professora Tatiana Matos, que reside na comunidade do Camacho, onde os caramujos africanos são vistos com frequência, conta que faz a limpeza diariamente ao redor de casa, mas que isso não resolve mais o problema. Todos os dias a gente tem caramujo. Todo dia a gente sai na rua, tem caramujo, vai na horta, tem caramujo, sai de carro, passa por cima do caramujo, todo dia eu encontro caramujo. Embora eu tenha a grama sempre aparada, sempre bem cuidado, mas tem caramujo. Assim, esse ano mesmo, agora tem muito, 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 muito. Cansada da situação, ela decidiu postar algumas fotos no Facebook, tentando chamar a atenção dos vizinhos para que juntos consigam dar um jeito na situação. Então, assim, eu tive uma ideia de tirar umas fotos, publicar no Facebook, para meus vizinhos, ó, vim aqui no meu vizinho, vou lá no meu outro vizinho, e a gente vai um, vai passando para o outro, vou falando como é que faz, como é que não faz, para a gente tentar dar uma acalmada, mas durante a noite eles se movimentam. Então, todo dia tem. O mesmo problema acontece com o Salésio Rosa, que vive a caça dos caramujos diariamente, e sempre que possível, dá fim no bichinho. Passou aqui, assim, de encontro, fazendo a faxina, que às vezes encontro, mas a gente mata mais de 20 em rodas dos muros aí, né, direto no lote aí. Então, é mais é de chuva, assim, de mais de manhã que o cara acha mais, de manhã não cedo. A gente faz um buraco e mata, ele bota lá dentro, mas ele bota o sal por cima, se põe em terra. Se eu achar o necessário para matar, eu mato. Porque ontem, semana, eu fui lá na praia, encontrei dois vizinhos que vêm de carro, porque eles moram lá na frente, e até fui contra a mão, assim, para matar um, passar por cima de um caramujo. Aí passou bem perto de mim, parou por mim, só. Eu passei por aqui, por contra a mão, para matar um caramujo aqui, por isso que não conta nas verduras que eles têm. As verduras, nós fazemos, assim, diz que é todo dia, que é cheio de caramujo. O veraninha está o Tair, que vem a cada 20 dias, averiguar a casa e manter o terreno limpo, diz que, mesmo assim, acaba encontrando caramujos nos arredores da residência. Pelo menos eu, no meu terreno, eu cuido da grama, cortadinha, limpeza, né? Para quê? Para ele não... E quando também tem um ou dois, eu pego, ponho sal nele, para danificar com ele, para não ter mais criação disso aqui, né? Tem que ter limpeza, né? Limpeza no terreno, né? Todo mês, 20 dias que eu venho limpar o terreno, 15 dias, cada vez que eu venho aqui eu encontro um, dois, três, mesmo que o terreno limpo. O secretário da Saúde, Jailton de Lima, diz que a Vigilância Sanitária estará visitando a comunidade na próxima semana, para averiguar a situação, mas ressalta que é necessário que cada um faça a sua parte. Já que os fatos chegaram aos nossos conhecimentos, não tenho dúvida, né, que a questão de, a partir da semana que vem, estarei mobilizando toda a nossa equipe da Vigilância Sanitária, para que venha estar a campo resolucionando esses problemas, né? Pedimos também a compreensão e o empenho, né, de toda a comunidade. Eu acho que cada morador tem que fazer a sua parte, até porque se eu fizer, o meu vizinho de lado não fizer, o meu serviço vai ser em vão. E se tiver a necessidade, né, creio eu, que não vai ser necessário isso, a gente estará entrando em contato também com a 20ª Regional do Estado, né, onde, no qual eles também estarão engajados com a gente, e se possível for, e se tiver necessidade nisso, a gente estará em breve aí, nos próximos dias aí, tentando fazer, né, uma nova força-tarefa junto a esse balneário.